Para nós fazermos esta peça, nós vamos utilizar os seguintes materiais, agulha de crochê número 8 ou a 4 milímetros e um novelo de 100 gramas deste fio, que é um fio cheio de bolinhas na composição, parece aquelas contas de terço, é um fiozinho cheio de bolinhas. Um novelo de 100 gramas, na cor marrom mesclado, ele vem com 3 cores no mesclado, um marrom, um tom mais clarinho e outro tom bem mais claro, então é marrom com tom sobre tom. Este fio é 100% poliéster e por isso que ele é chamado de bolinhas, o próprio nome do fio ele já diz. Então, é este fio que nós vamos utilizar para fazer esta peça, ele fica um efeito bem legal e bem diferente, o fio por si só, ele já dá um efeito bem diferente para a peça. Então, estes são os materiais que nós vamos utilizar para fazer esta peça. Nós vamos trabalhar nesta peça o ponto segredo, vai ser só o ponto segredo com a diminuição do ponto. Então, para começar, você tem que trabalhar ele mais prostinho, não aperte tanto o ponto, porque depois, em decorrência das bolinhas, vai ficar difícil para você puxar se o seu ponto for muito apertado. Então, nós vamos começar fazendo a laçadinha inicial e nós vamos fazer uma correntinha. Daqui, nós já começamos a fazer o nosso ponto segredo. Nós vamos trabalhar 12 pontos segredos e mais aquele 1 ponto segredo e meio para virar a carreira. Então, aqui nós vamos começar esticando, fazendo o meio ponto, esticando mais um pouquinho, controlando o tamanho, para que fiquem do mesmo tamanho o ponto, os dois gominhos, e fazendo o segundo gominho. Então, nós temos aqui um ponto segredo. O efeito vai ficando bem legal, bem diferente. Agora, nós vamos fazer o segundo ponto segredo. Então, fazemos meio gominho, mais outro gominho. Então, o ponto segredo nós já ensinamos em outra videoaula no site. Nós ensinamos o ponto segredo, nós ensinamos a diminuição do ponto segredo, ensinamos como fazer carreiras de ponto segredo sobre ponto segredo. Então, aqui nós não vamos ensinar o ponto, nós vamos ensinar apenas a receita da peça. Então, aqui nós temos um ponto segredo, dois pontos segredos. Cada dois gominhos é um ponto. Nós precisamos de 12 pontos nessa primeira carreira, mais o pontinho e meio para virar. Então, aqui nós já temos um, dois, três pontos segredos. Vamos continuar fazendo até atingir 12. Não aperta muito para poder esticar depois a laçadinha para o ponto. E vai fazendo até atingir os 12. Ele vai ficando dessa forma. Nós temos aqui um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, cinco pontos. Faça até 12 pontos segredos. Depois que você trabalhar os 12 pontos segredos, a sua carreira vai ficar dessa forma. Então, nós vamos aqui conferir com você, para ver se você fez exatamente os 12 pontos segredos. Cada dois gominhos conta um ponto. Então, aqui nós temos um ponto, dois pontos, três pontos, quatro pontos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze pontos. Essa aqui é a laçadinha que nós só esticamos aqui para mostrar para você. Então, nós temos aqui os 12 pontos já na nossa carreira. Para não mexer nessa quantidade de 12 e para virar a carreira, nós temos que fazer agora um ponto segredo e meio para poder virar. Então, nós vamos fazer aqui mais um ponto segredo e meio. Esse é só para a parte da virada da carreira. Vamos fazer aqui um ponto, já temos, e mais meio. Feito esse um ponto e meio, ó, nós vamos vir no terceiro nozinho, ó, Um, dois, três, e vamos prender ali com um ponto baixo. Então, nós ficamos com meio gominho para a parte de baixo, meio para a parte de cima, e meio para a parte do lado. Agora, nós vamos trabalhar essa carreira toda em ponto segredo normalmente, para só na próxima nós fazemos a diminuição. Então, vamos esticar aqui um pouquinho e trabalhar ponto segredo sobre ponto segredo. Vamos fazer um ponto inteiro. Vamos pular um gominho. E no próximo nós vamos prender com ponto baixo. Ó, você vai trabalhar assim por toda a carreira, fazendo um ponto segredo inteiro. Pulando um gominho da base e prendendo no próximo com ponto baixo. Ó, ele vai ficando dessa forma, para você visualizar melhor. Ó, sempre pula um e faz no próximo. Aqui ele já forma aquele ponto inteirinho, ó. Então, faça agora ponto segredo sobre ponto segredo, até o final da carreira. Aqui nós já trabalhamos, então, quase toda a primeira carreira. Você vai vendo como foi ficando. Ó. Vamos esticar mais um pouquinho aqui para você ver. Ó. E estamos chegando aqui no finalzinho dela. Então, quando você chegar no final, ela vai ficar dessa forma. Tem um ponto segredo inteiro embaixo, e eu fiz um ponto segredo inteiro em cima, para poder fechar a carreira. Então, eu vou fechar naquele nozinho, naquela primeira correntinha que eu fiz, com um ponto baixo. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, o que nós vamos fazer? Para começar a próxima carreira, nós não vamos fazer um ponto segredo inteiro. Nós vamos fazer meio ponto segredo, já para diminuir. A diminuição, ela é feita sempre no início da carreira. Então, nós vamos subir aqui a laçadinha, fazer meio ponto. Só um gominho. Nós vamos virar a nossa carreira. Observe para que não vire o seu trabalho, ó. Mantenha o fiozinho inicial para baixo. Fez meio ponto segredo, você já vem no próximo nozinho que está solto, e prende aqui com ponto baixo. Ó, você não trabalhou o ponto segredo inteiro, então, o que é que vai acontecer? Ele vai diminuindo. Agora, você trabalha o ponto segredo inteiro, normalmente, até o final da carreira. Você vai trabalhar o ponto segredo inteiro. Você vai pular esse nozinho que ele já está preso, você vai no próximo nozinho que está solto da carreira, e vai prender com ponto baixo. Ó, novamente. Vamos ensinar mais um ponto, depois você continua até o final da carreira. Fazemos um ponto segredo inteiro. Vamos no próximo nozinho que está solto, não pode ser naquele que está preso, tem que ser no que está solto, e prendemos com ponto baixo. Então, a carreira, ela vai ficando dessa forma. Aqui nós temos um ponto segredo, aqui nós temos o próximo, e aqui nós vamos formar o próximo com o próximo ponto segredo que nós fizermos. Então, você vai trabalhar agora ponto segredo sobre ponto segredo, até o final da carreira. Quando você estiver chegando no final dessa terceira carreira, ó, ela está ficando dessa forma. Então, você vai chegar aqui no final, você vai ter, ó, um ponto segredo inteiro embaixo, e o outro que nós fizemos inteiro em cima. Você vai prender aqui nesse último ponto baixo, nesse último nozinho, com outro ponto baixo. Normalmente. Ao virar, é que você faz a diminuição no início da próxima carreira. Então, você vai subir só meio ponto segredo, vai virar a peça, e esse meio ponto, você já prende no próximo nozinho que está solto. E agora, você continua normalmente a próxima carreira, fazendo um ponto segredo inteiro, pulando esse nozinho que está preso, e prendendo no próximo nozinho que fica soltinho. Então, a carreira vai ficando dessa forma. Observe que aqui, nós já vemos como vai ficando a diminuição. Aqui nós temos a carreira retinha, onde nós vamos continuar trabalhando com ponto segredo até o final da carreira. E aqui, nós temos o início já com a diminuição. Você vai trabalhar agora essa carreira ponto segredo sobre ponto segredo até o final dela. Lá no finalzinho, você vai ver que você já termina em cima da diminuição da carreira anterior. Então, nós vamos ensinar você como terminar e começar lá na próxima carreira, que já tem uma diminuição na carreira anterior. Então, faça agora ponto segredo sobre ponto segredo até o final dessa carreira. Observe agora, então, que nós estamos chegando ao final da carreira, onde nós já fizemos diminuição na carreira anterior. Então, como fica o final da carreira? Como houve a diminuição, ele fica com três gominhos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender o último ponto segredo inteiro nesse último gominho que está solto, ó, só pode ser preso nesse pontinho que está solto, com um ponto baixo. Pra cá, nós não temos mais nenhum pontinho solto, todos já estão presos. Então, nós subimos meio ponto segredo, viramos o nosso trabalho, e já prendemos a diminuição aqui nesse primeiro nozinho que está solto. Então, nós estamos diminuindo no início da carreira. Prendemos aqui com um ponto baixo, e já fizemos aqui mais uma diminuição. Agora, você continua normalmente fazendo ponto segredo sobre ponto segredo. Você vai trabalhar essas diminuições no início da carreira até o final da peça. Você vai diminuindo os pontos, vão também diminuindo, consequentemente, e você vai chegar ao final, onde vai ter apenas um nozinho. A sua peça, ela vai ficar um triângulo, ela vai ficar dessa forma. Até formar um triângulo. Quando chegar ao último ponto, nós ensinamos você a finalizar a peça. Então, vá trabalhando agora ponto segredo sobre ponto segredo, com as diminuições no início da carreira. Quando você chegar ao final da sua peça, ela vai diminuindo, vai ficando dessa forma. Formou a pontinha. Então, quando você chegar no último ponto, ele vai ficar assim. Você vai ver que vai sobrar só um nozinho soltinho. O resto já está todo preso, por causa das diminuições, e das carreiras de ponto segredo. Então, sobrou só um nozinho na pontinha, soltinho, você vai fazer meio ponto segredo, ó, e vai prender com um ponto baixo, nesse último nozinho. Assim, você termina a peça. E agora, você vai arrematar, passando o fio aqui por dentro dessa laçadinha, e cortando seu fio. Aqui, você arremata a sua peça, e depois que você arrematar, você esconde aqui o fio por alguns pontinhos, pelo próprio ponto baixo, porque esse fio é um fio cheio de bolinhas, ou de bolhas, então, ele não vai escapar. Passa umas duas voltinhas aqui por dentro do próprio ponto baixo. Passar novamente aqui. Ó, e você pode até fazer outro nozinho. Depois, você corta o seu fio, e está pronta a sua peça. Então, ele fica um lenço muito lindo para ser utilizado, principalmente na estação outono-inverno. Se você preferir um lenço que seja mais fresquinho, só para ser usado como acessório, sem o intuito de esquentar, você pode fazer com linha. Ele vai ficar mais leve. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz um modelo de lenço em crofé.